Voltamos e nessa festa eu levo fé! Tá levando fé Cris? Muita fé, vai ser um ano inesquecível. Acredito que esse ano até o preparo vai ser diferente, é com mais fé? Se é pra levar fé... Muito mais fé, vamos redobrar essa fé. Cris, eu vi os protótipos de um dia que estava sendo apresentado, óbvio não vou falar, mas gostei, como eu já disse no início, do protótipo, da roupa que te remete imediatamente ao que você está falando. Então a gente tem umas festas, principalmente do Brasil, que são populares demais. Vocês vão falar, por exemplo, de Emanjá. É uma das festas finais de ano, não tem quem não vai levar seu barquinho. Até Luciano Huck, que é judeu, ele leva o barquinho dele pra botar lá. Quem leva sua flor, quem leva suas coisas. Te agrada isso? Ainda mais porque é da sua religião. Agrada, eu também faço. Leva meu barquinho. Ah, você também leva seu barquinho no final do ano? Leva um barcão. É, eu sei. Seu marido também já me fez levar um barcão, eu sei como é que é isso. Aí você leva sua flor, coloca, faz seus pedidos. Sete pulinhos? Sete pulinhos. Muito bom. Então vai ser emocionante ver Emanjá, né? Certo. Está linda a ala que representa Emanjá. Eu vi. Está muito bonita. E aí nós temos uma outra grande festa, que pra mim é uma das maiores, em termos de fé, que eu quero dizer. Em termos de pessoas também, mas em termos de fé, porque precisa ter muita fé pra aquilo. Círio de Nazaré, que é a pessoa grudada naquela corda, ela apanha, ela cai, ela não bebe água, ela passa calor, ela passa tudo, mas ela está ali. E a fé dela prende ela, que ela acorda de uma forma como se colasse. Sim. É muito bonito. Te agrada também trazer? Sim. Sim. Você? Sim. Gostou disso? Gostei. Gostei. Está certo. E aí vamos chegar em Salvador, né? Salvador, né? Terra, digamos, terra matriz da religião da Cris, de matrizes africanas, né? Lá do Senhor do Bom Fim. Quem nunca pegou as fitinhas do Senhor do Bom Fim? É, eu fui conhecer há pouco tempo, né? Através do Bruno, que ele me levou lá e fiquei encantada. Amarrei minha fitinha lá, fiz meus pedidos também. Mas trouxe a fitinha também? Trouxe, porque eu tenho fitinha até hoje. Tem que amarrar a fitinha e trazer fitinha. Trazer fitinha. Então, mas trouxe, trouxe pra presentear os parentes e tem até hoje lá. Inclusive tem na minha bandeira, eu levo ela amarradinha. Ah, que legal, que bom, gente. Tem azul, tem o azulzinho, branquinho e eu coloco e ela vai comigo pro desfile oficial, com todo o axé. Ah, quer dizer que você também vai com o Senhor do Bom Fim segurando? Sim, sim. Muito bom, tá vendo? É um só não adianta, gente. Tem que fazer essa hora do desespero, chama todo mundo, faz um xerê. Tu coloca todo mundo junto ali na avenida. É uma fitinha também de São Jorge, que no nosso samba a gente fala também, né? De São Jorge protetor. E aí tem também lá de São Jorge, aí no caso eu não coloco vermelha, né? Eu tenho dela branquinha e coloco. Como é que tá a comunidade com esse enredo? Falando desses santos que são tão populares, que as pessoas gostam tanto. Como é que eles estão? Eu vi um ensaio de rua de vocês e fiquei perplexa, porque eu acho que foi o primeiro e já tinha muita gente, tava todo mundo lá. Foi um enredo que foi abraçado, sim, pela comunidade. O canto tá bem forte, o samba foi abraçado, o canto bem forte. O ensaio de rua foi bem caloroso. A galera desceu mesmo, abraçou mesmo o samba. Apesar de você vir à frente da escola, você consegue sentir a energia da escola? Consigo, consigo. Eu sinto. Ontem, nesse nosso primeiro ensaio de rua, eu fiquei paradinha olhando lá pra trás e vi aquela galera, prestei atenção bem no canto, assim. Eu visualizei assim até o final do desfile, sabe? Eu sinto. Quando termina o desfile, você imediatamente para, sai, tira a roupa, vai embora ou você assiste o desfile? Não, geralmente... Você é a primeira a chegar, né? É, eu sou a primeira a chegar. Geralmente a gente sobe pra cabine da Globo pra conversar, aquele bate-papo. E aí eu assisto o desfile dali, porque eles conversam com a gente, aí quando eles dão uma paradinha, a gente... É vidro, né? Aí a gente vira e eu fico acompanhando o desfile, aí fico dando tchau pra galera, fico vendo todo mundo, aí a gente vê dali. Aí eu consigo ver até o final do desfile ali. Então, agora eu queria conversar com a Cris Caldas, sem ser a porta-bandeira. Cris, você é uma pessoa pública. Sim. Sempre foi, mas como você disse, vindo pra Vila Isabel, unidos de Vila Isabel, uma vitrine, terra de Noel, Martins da Vila, como não ser. Uma vitrine grande, que hoje retorna uma diretoria que sempre fez da Vila Isabel uma grande escola. E por isso eu acredito muito nela agora, no Carnaval de 2023. Como essa pessoa pública que você se tornou hoje muito mais forte pela escola que você está, e sendo você uma pessoa de matrizes africanas, como você vê essa situação de racismo religioso e intolerância religiosa com a sua religião? É, isso me entristece muito, né? Eu converso muito com o Bruno, assim, sobre essas questões, e parece que cada hora está aumentando, né? E não é isso que a gente quer ver mais, né? Isso não é legal. Você já sofreu algum tipo de intolerância? Não, não posso ser injusta falar que já aconteceu comigo, não. Não aconteceu, graças a Deus. Mas vejo, já vi pessoas próximas da gente. Mas todos sabem a sua religião? Não. Não sabem hoje, né? Tudo bem também. Então, também é um pouco difícil de se falar. Sim. Mas se você pudesse dar uma palavra para essas pessoas, o que você diria? Como uma pessoa batalhadora de religião de matrizes africanas, que frequenta, que respira, que está ali, o que você diria? Respeitar o próximo, né? Respeitar o ser humano, e cada um é livre para gostar, curtir do que quiser, livre. Por exemplo, sua escola esse ano, ela traz várias religiões. Pelo menos, no dia que eu vi, eu contei 12. Então, ela vem falando sobre várias religiões, e não só nos tempos de agora, mas também desde lá de trás. Foi isso que eu gostei muito. Vem lá dos Mouros, muito bom. Pode deixar que eu não vou falar, só falei até aqui. Então, ela é um trabalho de diversidade religiosa. É uma mensagem também que ela passa de respeito à religião. Você acha isso? Sim, é isso que eu tenho sentido. Que as pessoas respeitem a religião do próximo. Eu costumo dizer que a melhor forma de combate à intolerância e combate ao racismo religioso é o conhecimento. E, ao meu ver, através da cultura. Porque a pessoa absorve de uma maneira melhor. É melhor do que eu chegar e falar assim, Cris, senta aí que eu quero te falar sobre a religião da fé barraia. Então, aí você vai dizer, ai meu Deus, eu tenho tanta culpa para fazer, eu tenho que ir ali, eu tenho que ir ali, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir aqui. Mas se eu te convidar para ir a um teatro, se eu te convidar para ir a uma mostra musical, você vai e você vai ver todas. Ou um desfile da Vila Isabel, você vai ver várias. E você vai absorver aquilo de uma forma mais leve, esse conhecimento. Então, eu creio que a responsabilidade de vocês esse ano é muito melhor, muito maior para isso. E eu pediria a você que você faça uma mensagem para as pessoas sobre respeito. Respeitar, né, ao próximo, como eu já disse. E prestarem muita atenção no enredo da Vila, né, que acho que vai ser um enredo de fácil entendimento. Para quem não entende, talvez, né, abra ali um pouquinho da visão e as pessoas entenderem um pouquinho de cada religião. E do que pode vir de cada religião. Sim, sim. E que todos podem continuar. Por exemplo, você me surpreendeu quando você falou para mim. Você traz as fitas do Senhor do Bonfim e traz também... De São Jorge, também. Então, tem uma porta-bandeira que ela traz um terço que eu dei a ela há muito tempo. Aliás, ela até me avisou que o terço já está meio... tem que trocar o terço, eu vou trocar o terço. Então, eu acho muito bonito isso de vocês. Inclusive, na minha também tem um terçozinho de pequenininho, né, que é de Nossa Senhora Aparecida. Porque eu vou à Nossa Senhora Aparecida também, faço promessa também. E aí trago, né, eu assisto uma missa completa, faço os meus pedidos e coloco lá. Então, eu tenho vários tipos de proteção na minha bandeira. Então, eu vou te dizer, a bandeira dela é quase uma expo-religião, já comecei a entender agora. Por aí. E aceito mais alguma coisa. Ah, pode deixar, vou levar uma água benta, vou dar para ela. Pode ter certeza que isso vai colocar. Eu vou te dizer que, quanto a isso, você falou que leva Nossa Senhora Aparecida. Nós fizemos esse ano, todo ano existe o dia do Rio de Janeiro, Nossa Senhora Aparecida. E esse ano nós fizemos uma caravana interreligiosa. Então, todas as religiões do Instituto Expo Religião, nós fomos à festa da Aparecida. Nós fomos muito bem recebidos, cada qual com a sua roupa. E nós não tivemos nenhum tipo de intolerância ou de nada. Nós fomos muito bem recebidos, inclusive pelos padres que citaram que nós estávamos lá. Dom Orani, o cardeal, estava em Roma com o Papa. Ele entrou ao vivo, na hora da missa principal, citou que nós estávamos lá. E só os Sari Krishnas que sofriam, as mulheres, né? Porque todo mundo queria saber como era aquele Sari. E tira Sari, bota Sari, sofreram. Mas eu fiquei encantada com a forma com que a gente foi recebido. E eu fiquei muito encantada com o enredo da Vila, por ele estar falando dessa diversidade. E ser mais uma forma de estar levando para as pessoas o conhecimento. Porque a pior ignorância é por ignorar. Então, a pessoa, às vezes, não entende nada. Um cara, uma porta-bandeira, nem parou, não rodou. Ele nem sabe se era para rodar naquela hora. Ela não sabe o que você ensaiou, o que você planejou, o que foi planejado entre vocês e coreógrafos. Porque eu acho que as pessoas não sabem, né? Mais um casal de porta-bandeira, vamos lá, o que vocês têm? Vai lá, desfraudar o pavilhão. Uma escritura não pode encostar na minha roupa. Não podemos deixar cair nada, nenhum tipo de acessório. O pavilhão sempre desfraudado, falei. E a tua equipe? Coreógrafo? Guardião, assistente, maquiador, nutricionista, vocês fazem exercício quantas vezes por semana, personal? A gente tem uma equipe, é muita gente que nos apoia, né? Quer dizer, não é uma coisa sozinha, vocês não estão ali sozinhas. E, infelizmente, tem pessoas ignorantes que não buscam saber e que acham que a porta-bandeira e o mestre-sala vestiram aquela roupa ali na hora de entrar. Só que, não. O carnaval, para eles, começa quando acaba o outro. Ela tem que manter esse corpinho. Bem, ela já foi almoçar lá em casa, não pode comer doce. A comida tem que ser, né? Porque não pode engordar e várias coisas. Então, não pense que é fácil porque não é fácil. A vida de porta-bandeira não é fácil mesmo. Não. Cris, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Queria dizer para você que eu fiquei muito feliz com a sua entrevista. Fiquei feliz de você falar da sua religião, que hoje, infelizmente, está em primeiro lugar das religiões que estão sofrendo um racismo religioso e que estão sofrendo, de verdade. Então, você, uma pessoa pública, assumir é uma coisa muito legal, que é o que a gente tem feito com os artistas e tem dado certo, que a gente lançou a campanha Respeite a Minha Fé. Quero agradecer a você. Eu que agradeço. E que você se dispersa do nosso público. Eu agradeço. Obrigada, de verdade. É isso. Então, tá bom. E estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira, 19 horas, aqui na TV Alerja, o canal do povo. E estaremos de volta aqui na TV Alerja, o canal do povo.